Música Veterano Ida Matia Balcão, também mas só que o motor Quarta-feira, né, mais ou menos do custo no resto de rua, roubalo no meio-dia Motor Ida só que vítima João Soares Buteres, atual coordenador Conselho Veteranos Posto Administrativo Vatulari, município Viqueque Ihalanut Posto Administrativo Vatulari, familia vítima Tomas Vitor da Silva Teten, asidente ini acontece, baik ira ato ultrapasa estrada Familia vítima Hussubakomando Pentele Munisipi Vatulari, ato prosesa suspeitu Tuirdalang Legawa Ada da área com poder de vener onde o caos probably Ano profetivo Tá parecendo? Acura mandaram logo Certo, mas aqui mudaram. Ano profetivo moi aqui, tenham encerrado A foi no acontecimento, a polícia à identificação não recolhe a evidência onde submete para o processo de investigação. O PNT Lemos entregou na matéria da família onde morreu para o Viqueque e para o Lari. Feliciano Venancio Belo, Zémen. Feliciano Venancio Belo, Zémen.